Você vai fazer a conta de matemática, faz aí, sozinho, vamos ver. 5 mais 2, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acertei! Sim, vai, termina a conta. Pronto, agora seus dedos. 4 mais, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai? É 7! Quanto que deu? 7? 77, a de baixo lá agora. 8? Ok, deixa eu fazer uma linha, deixa eu ver. 6 mais 2, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Próximo, 8 mais 1. Esse é fácil, 8 mais 1 é? Deixa eu contar seus dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9! Muito bem! Noventa e oito. Pronto. Próximo. 6 mais 2. Deixa eu contar seus dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal! Aqui, no segundo, é o 8, né mãe? E o outro é fácil. Quanto que é 1 mais 5? 1 mais 5, deixa eu contar. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É igual a... É 6! Isso, parabéns. Isso, parabéns. Dá tchau ali pra câmera. Fala que você vai terminar a lição. Tchau! Tchau!